E aí galerinha, suave na nave de Leve na Neve, aqui quem fala é a Casey E bem-vindos a mais um Estúdio Vlog No Estúdio Vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de embalando os pedidos Fazia tempo que eu já não mostrava esse tipo de Estúdio Vlog Então eu vou voltar aqui porque dessa vez tem um novo unboxing É isso mesmo gente, vai ter novos papéis de embrulho, vai ter cartão novo e também cartão postal dentro do pedido de vocês Dessa vez eu resolvi utilizar mais o Merlin James, que é o personagem oficial da lojinha Que ele é esse daqui, quem quiser pode chamar ele também de MJ E ele foi criado com a ajuda de vocês no início da lojinha Eu pedi ajuda pra escolher a cor de cabelo dele, como seria o corte de cabelo dele, a roupa, entre outras Então ele teve um novo upgrade, ele mudou pra esse aqui Foi o desenho mais recente que eu fiz do Merlin James Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Porque eu vou estar mostrando também os pedidos de vocês E como vai estar a embalagem nova da lojinha Esse vídeo aqui demorou um pouco gente, porque eu tive um contratempo aqui com o tripé Não tava dando certo, eu embalando os pedidos pra mostrar pra vocês Tava ficando muito ruim, tava muito em cima Então eu esperei um pouco até eu conseguir comprar um tripé novo Em breve vai ter também os novos produtos da lojinha que entrou esse mês Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês os novos produtos Como os pins de acrílico também É que na real eu só consegui fazer o vídeo do kit do TXT, né? Porque não deu tempo de gravar os outros Mas eu vou gravar isso daqui também E eu vou fazer o unboxing do kit do TXT Pra vocês verem tudo que vem dentro também desse kit Então eu espero que vocês gostem desse vídeo E venham comigo! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses daqui são os novos postais que eu vou estar enviando em cada embalagem, então eu tava aqui preenchendo aqui embaixo e falta só eu assinar aqui o nome da pessoa, mas é isso, eu tava aqui preenchendo porque aqui tá em branco, então eu tava preenchendo. Então eu vou aqui preencher o nome das pessoas e já embalo os pedidos. Tchau. 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 Esse aqui é mais um pedido que fizeram na lojinha. Aí aqui nesse pedido tem um pin do Yontan, um bloquinho de notas do Tomorrow Together, dois adesivos, um pacotinho de adesivos do BTS e um bloco de planner. Vamos embalar esse aqui agora. Tchau. 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 E é isso aí pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo também, qualquer coisa, qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e quem comprou também na lojinha, muito obrigada e agradeço de coração. E eu vou mostrar aqui também essa semana mais pra frente, né, novos desenhos que eu estou planejando aqui pra novos itens da lojinha. Então acompanha o canal, tá gente? Até a próxima, beijo de novo e tchau. Tchau.